E fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com um vídeo da playlist Tirossílios Acadêmicos em que eu vou recomendar alguns perfis para vocês, tá? Por exemplo, esse daqui é o HowKai em Filosofia, que é um site, um portal que possui vários artigos, ensaios e resenhas de livros sobre filosofia, te ajudando a estudar filosofia, ajudando um estudante de filosofia autodidata ou de faculdade a iniciar os seus estudos autodidatas. Existem esses guias, essas recomendações bibliográficas para você ler Eric Weigling, para você ler os pré-socráticos, para você estudar filosofia e hostiga. Então, existe uma infinitude de recomendações aqui, recomendações de leitura, muito boas. E tem o perfil no Instagram do HowKai em Filosofia, HowKai Underline Filosofia também, em que ele publica os novos textos, as novas produções do site, tá legal? Essa é a primeira recomendação. A segunda, ela tem o que de recomendação, mas também uma certa obrigatoriedade, tá? Que é o seguinte, é o canal do Aldrin, tá? O canal do Aldrin, ele faz uma resenha da história da filosofia do Giovanni Reale, que é um dos livros mais, assim, recomendados para quem quer estudar a história da filosofia e começar a entender filosofia, tá? Então, aqui, ó, tem uma playlist com quase 200 vídeos já publicados, que vai desde a filosofia antiga até a filosofia medieval, até começando aqui nos modernos, e cada vez ele posta mais conteúdo, tá? Essa playlist de história da filosofia, que inclusive eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, ela não é uma... apenas uma recomendação, mas ela faz parte aqui do que você vai ter que estudar nos tirocínios acadêmicos, tá? Então, o canal do Aldrin, ele, de certa forma, vai estar em complementariedade aqui com o canal. Eu não vou fazer uma playlist sobre a história da filosofia do Giovanni Reale, porque eu acho que o canal do Aldrin faz uma exposição muito boa aqui, e eu quero fortalecer aqui o canal dele, porque é um canal que tem muita qualidade, tá? Apesar de ser um canal maior que o meu, eu tô fazendo uma recomendação desse canal, porque eu gosto muito desse canal, muito legal mesmo, tá? Ele também faz leituras de livros da Patrística, de autores da Patrística, muito legal também, pra quem gosta de estudar a filosofia medieval. Também tem o... isso daqui era o podcast que eu ia fazer com o Marcelo. Tem uma resenha da vida intelectual de Sertilanges, tá? Então, pra quem tá acompanhando a leitura comentada aqui no canal, não vai perder nada, só tem a ganhar com esses comentários aqui, tá? É complementar a leitura de Sertilanges. Também tem aqui uma resenha do Jordan Peterson, das Doze Regras pra Vida, também é bem legal, mas isso daqui é essencial, tá? História da filosofia. E tem a leitura dos Diálogos Platônicos, que é o Semestre Platônico também. Devore essa playlist, cara. Se você gosta de Platão, se você quer estudar Platão, devore essa playlist, tá? Mas, acima de tudo, isso daqui não é só uma recomendação, tá? Isso daqui é uma parte componente dos tirocinos acadêmicos, tá? Então, assistam essa playlist, tá? Não é mera recomendação. Só não coloco na playlist aqui, porque vai dar muito trabalho colocar os 193 vídeos na playlist e tá sempre atualizando, tá? Mas isso faz parte, você pode assistir enquanto a gente faz a leitura do Mário, ou depois da leitura, mas também dá pra assistir durante que você não vai perder nada, tá certo? E esse canal aqui, Resenha Forense, é ideal pra quem quer estudar Direito Natural. Também tem o canal do Lucas Belo, mas o canal do Lucas Belo é mais de resenhas de livros, Então, se você quiser umas resenhas de livros do C.S. Lewis, do... Acho que até do Eric Weiglin também, é um canal legal. E esse daqui é um canal que fala justamente sobre Direito Natural, Direito pra Leigos, enfim. Ele faz resenhas também dos romances do Machado de Assis, que são muito legais. Essa playlist de Metafísica do Aristóteles também é muito boa já, assisti também. Tá legal? É muito legal mesmo, tá? Enfim, ele também tem a playlist com os diálogos platônicos. A do Aldrin é a mais completa, porque tem a dos três canais, tá? Mas, cara, é muito legal mesmo, tá? Estudar positivismo jurídico sem fazer espantalhos, enfim. Pra quem gosta de Direito, quem quer estudar Direito, quem quer estudar a... Quem quer estudar a tradição do Direito Natural, é necessário... Não necessário, mas eu diria que é extremamente recomendado. Assiste aqui o canal do Resenha Forense, de preferência, com uma... Com uma... Papel e caneta, assim como a história da filosofia do Aldrin, também é interessante você fazer com papel e caneta aqui. Que você basicamente vai ter um curso de história da filosofia usando como base o Giovanni Reale, tá? Então, eu acho que é isso, né? De recomendação por enquanto, tá? História da filosofia na playlist do canal do Aldrin, tá? Não é só uma recomendação, tá? É obrigatório pra quem tá fazendo o Tirocênios. Beleza? Forte abraço. Se você for no canal desses caras e você quiser moralizar o pai e também no Hawkeye Filosofia, é só comentar que veio pelo Metalnomics em qualquer vídeo que vocês estiverem assistindo. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima.